Se a Pátria querida A terra defende a terra contra o perigo Com um animo forte Se for preciso, enfrenta a morte A fruta se lava com vibra de herói E gente brava bandeira do Brasil Ninguém te manchará Teu povo varonil Isso não consentirá Bandeira encoladrada Altiva tribunal Onde a liberdade é mais uma estrela Brilhar bandeira no Brasil Ninguém te manchará Teu povo varonil Isso não consentirá Bandeira encoladrada Altiva tribunal Onde a liberdade é mais uma estrela Brilhar Onde a liberdade é mais uma estrela A liberdade é mais uma estrela Tchau Tchau Tchau